A gente fala agora a respeito de trânsito, sobre o Maio Amarelo. Para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Carol Feliciano, ela que é coordenadora do Setor de Educação no Trânsito do Departamento Municipal de Trânsito, está acompanhada do André Kaminski, ele que é técnico da empresa Piracicabana, são os nossos entrevistados do dia, para a gente falar um pouquinho sobre o Maio Amarelo. Carol, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente, Ana. André, bom dia também, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui participando dessa matéria sobre trânsito. Certo. Carol, Maio Amarelo é o mês voltado para o trânsito, a gente acabou de sair de abril, do mês de abril, que a gente falou também bastante sobre o trânsito, só que o Maio é uma campanha nacional. Na verdade, em alguns outros países ela também existe, esse movimento que é o Maio Amarelo, que veio desde 2014 para mudar como a pessoa pode enxergar o trânsito. Acontece que foi em maio que teve uma reunião na ONU e o nosso país levou para eles essa informação sobre as mortes, os acidentados, lesionados e vitimados gravemente no trânsito. Então descobriu-se que no trânsito matavam muito mais pessoas. A partir disso, o movimento se tornou, tomou mais força, né? E desde 2014, Três Lagoas também trabalha em prol do movimento Maio Amarelo. E o que vocês prepararam para Três Lagoas nesse mês de maio, Carol? Bom, a gente veio de uma campanha grande também, que foi a Semana Municipal de Trânsito, foi a 18ª, né? É importante falar isso também. E é muito bom contar com o apoio de vocês para poder estar divulgando essas informações novas. Nós teremos blitz educativa, palestras dessa vez voltadas para a parte empresarial. Nós viemos lá do Volta às Aulas, né? Da Semana Municipal, onde a gente tratou mais da questão escolar, dos alunos, das crianças, dos menorzinhos também. Então agora, nesse mês de maio, a gente vai estar focando na empresa e no público em geral. A exemplo, né? O André está me acompanhando hoje aqui justamente porque a empresa dele solicitou uma campanha diferenciada para abrir esse mês. E é a primeira vez que a gente está conseguindo fazer um evento maior, que vai ser dia 8, quarta-feira, na Feira Noturna, a partir das 6 da tarde, das 18 horas. Você que está passando pela feira, que vai passar por lá, vá nos prestigiar. A gente vai ter um evento grande lá envolvendo o poder público e a sociedade civil, além das empresas também. André, por que a empresa decidiu buscar esse apoio, esse auxílio do departamento, enfim, para essa campanha do Maio Amarelo? É, bom dia. Nós sempre fazemos nossos eventos. Nossos eventos, nós fazemos uma cerimônia de abertura, né? Conforme o Simpório Nacional faz, a gente sempre espelhamos no Maio Amarelo. E nós chegamos no nível que eu falei assim, precisamos melhorar, ser mais profissionais nessa parte do Maio Amarelo, né? Nós ficamos muito, as empresas ficam muito voltadas para os seus funcionários, né? Preparando os funcionários, né? Hoje o nível de cultura de segurança das empresas, questão dos funcionários, é nível adulto, né? De conhecimento. A sociedade, a gente vê o tanto de morte que nós temos, ela já não tem essa cultura igual um profissional, um motorista profissional, né? Ele tem uma cultura mais baixa, né? São crianças ainda vendo assim no trânsito. Não todos, né? Mas uma boa parte é. A gente vê os números de mortes no trânsito. Então, eu tentei buscar o sentido do movimento Maio Amarelo era para nós desenvolver essa cultura de segurança com a sociedade, para a gente tentar diminuir as mortes que temos no trânsito, né? Então, assim, o movimento Maio Amarelo, igual a Carol comentou, ele foi criado, né? A oitava causa maior que mata pessoas no mundo, né? Ele foi criado com o intuito de unir o setor público e o setor privado, né? Para fazer ações para a sociedade, para desenvolver justamente essa cultura de segurança, né? Então, uma sociedade que tem uma cultura legal de segurança, ela tem um número baixo de acidentes e mortes no trânsito. E aqui é muito agressivo o nosso trânsito. Eu pegando esse intuito, né? Fazíamos bastante para os nossos motoristas. E eu falei assim, vamos fazer o conforme é, né? Eu tenho um conhecimento legal que eu trabalho na área das empresas, né? Então, eu falei assim, esse ano eu quero unir mesmo e fazer o intuito do movimento, unir o setor público e o setor privado. Aí, chamei a Carol, né? Conheci a Carol e fizemos a... Passei minha ideia, falei, Carol, eu quero fazer uma cerimônia de abertura, né? Nesse ano, igual eu faço na Piracicabana. Vamos fazer para a sociedade, eu quero fazer o que você acha, né? Passei minha ideia, a Carol super apoiou, né? Falou, não, vamos marcar uma reunião. A Oriente fazia dessa forma, assim, assim. Marcamos a reunião, né? Chamamos o setor público e o setor privado. Fizemos duas reuniões antes de ter esse evento. Aí, fui direcionado para o Moraes, né? Vamos dar até um abraço para o Moraes. Nossa, quando eu apresentei para ele a ideia, ele super enganjou. Falou, não, André, estamos juntos, a prefeitura está junto. Vou estar apoiando aí tudo o que você precisar. Só passou os telefones e falou assim, entre em contato com o pessoal e faz acontecer aí, né? Aí, entramos, fizemos nossas reuniões. Deu tudo certo. Eu tinha vontade de ser igual, assim, o aniversário da cidade, né? Esse evento que tem a banda Cristo Redentor, que toca, né? Ter desfile de veículos, né? Dos grupos na cidade, né? A ideia é essa, futuramente, né? Aí, nesse ano, nós conseguimos a banda Cristo Redentor. Ela vai estar fazendo uma participação especial na abertura. Conseguimos os carros antigos para estar tendo exposição no dia do evento. Tivemos a entidade, o SETSENAT está apoiando, né? Eles vão estar lá com o serviço de saúde e bem-estar do trabalhador. Teremos grupos dos bicicleteiros, né? O pessoal da bicicleta vai estar lá participando. Teremos palestrante, vai ser grande. Então, vai ser um evento bem grande mesmo, que vocês conseguiram o apoio do Poder Público, né? Os dois, a iniciativa privada e o Poder Público, para fazer aí um evento bacana, para conscientizar as pessoas a respeito de se respeitar as leis de trânsito. E a gente tem visto, né, Carol, que o Departamento de Trânsito faz constantemente campanhas, enfim, conforme você mesmo falou, nós saímos do mês passado com a Semana Municipal de Trânsito. Muitas campanhas têm acontecido em Três Lagos. Vocês estão nas ruas diretamente entregando panfletos. Só que ainda assim, infelizmente, muitos acidentes de trânsito têm sido registrados em Três Lagos. Isso se deve a quê, Carol? Apesar de tantas campanhas educativas, o que está faltando para a gente conseguir reduzir esses acidentes de trânsito? Bom, se vocês repararem, a maioria dos acidentes acontecem em ruas bem sinalizadas e pavimentadas, né? Três Lagos tem todas as vias bem sinalizadas. A nossa equipe, sinalização, ela funciona realmente, né? Mas, infelizmente, por causa da imprudência, da imperícia ou da negligência, acabam acontecendo os acidentes, né, os sinistros de trânsito. A gente ainda está pegando muitas pessoas, infelizmente, que não têm a CNH conduzindo. Isso é preocupante, né? Porque eu, você, a gente que tem essa habilitação pessoal, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, sabe que não é fácil, não é do dia para a noite que se aprende a conduzir um veículo, né? Tem toda uma responsabilidade também por trás disso. É feito várias provas, né? Teste psicotécnico e tudo mais. Não é simplesmente pegar o veículo, subir em cima e falar, eu sou apto. Não é assim. Então, se a gente for muito mais prudente, Três Lagoas vai conseguir reduzir os índices estatísticos de acidentes, de acidentes graves. Porque o que a gente não quer é que o pessoal se lesione no trânsito. O trânsito veio para facilitar a nossa vida, né? Está aí os novos veículos, que foi a nossa última campanha, que o prefeito Guerreiro pediu para a gente estar focando nas bicicletas, bicicletas elétricas, nos novos veículos que estão circulando aqui em Três Lagoas, né? Está para facilitar a nossa vida. Só que, infelizmente, por conta da negligência, né? Às vezes a pessoa acha que vai dar tempo, ou a minha pressa é a que vale, né? Então, se está... é o que eu costumo falar quando a gente dá palestra para adultos. Se está vermelho para você no semáforo, que é uma das principais infrações aqui em Três Lagoas, é o avanço desse sinal vermelho. Se está vermelho para você, é porque está verde para outra pessoa. E ainda acabam acontecendo acidentes nessas vias, assim, porque, para você ver, tem a sinalização, que é o semáforo, né? Tem o asfalto, que é o que faz a mobilidade funcionar melhor. E acontecem os acidentes. Então, o pessoal precisa, sim, aprender a respeitar a sua vida e a vida do próximo. Esse ano, a gente está com a campanha que o CONTRAN estabeleceu, né? A paz no trânsito começa por você. Então, é que a gente está perguntando para as pessoas, o que você fez hoje pela paz no trânsito? E é uma coisa simples, é só fazer o básico. Por exemplo, né? Eu uso o cinto de segurança. Hoje, a exemplo, eu também usei. Eu estou promovendo a paz no trânsito, porque caso aconteça algum sinistro, o meu corpo vai estar preparado ali, vai estar mais seguro, né? A gente nunca sabe quando pode acontecer um acidente. Três Lagoas, infelizmente, teve alguns capotamentos ano passado, né? A gente já perdeu pessoas pela falta do uso do cinto de segurança. Então, a gente sabe que é uma invenção que está aí, se eu não me engano, está desde 97, obrigatório. 94 e 97, agora eu estou meio esquecidinha da legislação. Mas faz tanto tempo que o cinto de segurança é obrigatório e está entre as cinco infrações mais comuns aqui na cidade, entre os condutores. E é uma coisa simples, né, gente? Que está ali, não vai gastar o veículo, não gasta bateria, não gasta gasolina. É só puxar o cinto e colocar ele corretamente. Pois é, Carol. E quando você coloca a paz no trânsito, a gente recebe aqui diariamente, né? Quando a gente aborda esse assunto sobre o trânsito, as pessoas comentam. Ah, hoje uma pessoa estava na contramão, eu chamei atenção. A pessoa, ela xinga a gente no trânsito. Quando as pessoas furam o sinal, você vai chamar a atenção das pessoas. Elas são ásperas, são grossas. E aí é muito importante esse tema paz no trânsito justamente por isso. Porque a gente vê brigas, inclusive, no trânsito, porque uma pessoa vai chamar a atenção da outra, a outra acha ruim, né? É, infelizmente esse... A gente fala assim, a pessoa parece que tem o reino umbigo, né? Só a verdade dele é absoluta. Mas não, a legislação de trânsito está aí. O código de trânsito é bem antigo, né? A gente sabe que com esses veículos novos, adaptações são necessárias. Há exemplo da lei dos novos ciclos elétricos e bicicletas elétricas também. Mas a base é sempre a mesma, a cordialidade e o respeito à vida. Que é a função básica do agente de trânsito, né? É o respeito à vida. Ele está ali para preservar a vida, para lembrar você o quão é importante a sua vida, utilizando corretamente o cinto de segurança, né? Colocando a criança no dispositivo de retenção, que foi uma das campanhas que a gente mais bateu nesse sentido de preservar vidas, né? No começo de ano. Então, o nosso departamento, a prefeitura em si, de forma geral, ela faz, ela trabalha em prol do trânsito seguro. O que precisa também é cada um de nós fazer a sua parte. Até porque não tem como os agentes estarem 24 horas, os policiais nas ruas, né? Enfim, é de cada um mesmo. É preciso haver essa conscientização. E a gente tem visto aí pessoas morrendo, pessoas com sequelas, né? Pessoas hospitalizadas por conta de acidentes de trânsito, porque uma pessoa não respeitou a preferencial, não respeitou a sinalização. E a gente sabe o quanto que é difícil para uma pessoa que fica aí numa cama com a perna engessada, enfim, fraturada, as despesas que isso ocasiona para toda a família, todo um transtorno, porque infelizmente as pessoas não respeitam as leis de trânsito. Não é questão da sinalização. É o que você colocou. Três Lagos é uma cidade bem sinalizada. Tem placas de pares praticamente em todos os lugares. O problema é que tem gente que não respeita, né? Sim. E chegou novas sinalizações. A gente está trocando também, que algumas, por causa do nosso sol abençoado, né? Um sol fresquinho. Às vezes as placas acabam ali se deteriorando. E o Flávio fez um pedido de licitação de placas novas que já chegaram. Então, em breve, Três Lagos vai estar com umas placas bem mais novinhas, assim. A questão da placa do idoso, que mudou agora, né? Não é mais aquele senhorzinho de bengalinha, é uma pessoa reta, assim, escrito 60 a mais. Então, a gente está investindo em segurança viária. O que precisa também é que todo mundo ponha a mão na consciência e faça, né? Como a professora Creuza sempre disse, né? Ela ficou muito tempo ali na frente, na direção ali do departamento. É fazer o certo, porque é certo, né? Inclusive, um beijo para ela. A minha mestra, né? Aprendi muito com ela. Esse ano, eu faço 10 anos de departamento. Então, são 10 anos trabalhando ali. O uso correto da faixa de pedestres, né? Utilizar o cinto de segurança. Não falar ao celular enquanto dirige. Que também é uma das principais infrações dos condutores que passam por aqui, por Três Lagos. E a população, às vezes, parece que funciona, às vezes não, né? Porque, infelizmente, tem gente que só lembra de fazer o certo com a figura do policial militar ali presente ou do agente de trânsito. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa se conscientize, né? Seja ela a paz e a responsabilidade, o respeito que ela quer do outro, né? Tem que começar pela gente. Carol, assim como a empresa Piracicabana, que solicitou o apoio de vocês, outras empresas que quiserem também, enfim, apoio para palestras, eventos, panfletos, materiais, elas podem entrar em contato com vocês? Sim, pode estar procurando a gente lá no departamento de trânsito. A gente faz uma reunião para adequar a realidade da empresa, né? Teve uma empresa de transportes que estava com um problema com a pessoa sair da casa dela para chegar na empresa. Na empresa em si, no transporte e tudo mais, não tinha problema. O problema era esse trajeto. Então, a gente focou, fez uma palestra diferenciada para atender essa questão de se programar, né? De sair um pouquinho mais cedo de casa. Temos algumas dicas de segurança. Então, você que quer trazer um diferencial para a sua empresa, né? Não só para a sua empresa, para o seu grupo, o seu projeto. A gente dá palestras, Ana, para todas as idades, né? E tudo é focado no que realmente precisa ser mudado ali, no comportamento positivo. Isso é muito bom. A gente tem visto aí o departamento trabalhando bastante, muitas campanhas, não dá para falar que não tem campanhas educativas, porque tem, a gente tem acompanhado o trabalho de vocês nas ruas. É uma questão da conscientização mesmo de cada um. E a gente chama a atenção dos nossos ouvintes. Você que está na audiência, acompanhando pela TV, pela rádio, pelas redes sociais, que toque no teu coração, né? Pare no sinal, está fechado, pare. Respeita preferencial, dê seta, use o cinto de segurança, não fale ao celular, não exceda na velocidade. É cada um fazendo a sua parte, assim a gente vai conseguir evitar os acidentes de trânsito. Quero agradecer, Carol, o André, pela participação. E o espaço está sempre aberto para vocês, viu? Muito obrigada. E chamar, mais uma vez, reforçar o convite, dia 8, às 18 horas, lá na frente, na feira noturna, a gente vai estar lá com um big evento de educação viada. Estão todos convidados. Obrigada, obrigada. Viu, André? Obrigado. Também fazer um chamativo, reforçar aqui da Carol. Sociedade, vamos se enganjar aí no Movimento Mais Amarelo. É um movimento voluntário para vocês. Quem quiser participar, vá no dia, participe, né? Divulgue nas suas redes sociais a data do evento, que vai ser na próxima quarta-feira. Vai ajudar bastante. Vamos desenvolver uma cultura melhor de segurança para os nossos cidadãos três-lagoenses. E quem for de amarelo vai ganhar um brinde especial lá. É, olha que legal, que bacana aí, Totó. Já marca aí, vamos de amarelo lá, prestigiar. Muito bacana, gente. Fica o convite, então, na próxima quarta-feira. Tem feira noturna, você vai à feira, já aproveita e dá uma passadinha ali no evento. Vamos ajudar a divulgar cada vez mais essas campanhas para a gente reduzir esses acidentes de trânsito. Porque esse ano já foram quantos acidentes, Carol? Fatais, infelizmente, cinco. Cinco mortos já, tá vendo, gente? O ano passado, 17 pessoas morreram no trânsito de três lagoas. A gente não quer mais continuar falando desses dados tão negativos, né, Carol? Então, é cada um fazendo a sua parte. Obrigada, viu, meninas? Bom trabalho para vocês.